Fala, rapaziada. Estamos junto para mais um vídeo. Notícia ruim. Palmeiras está fora do negócio com o Andrei Santos. O Andrei Santos não vem mais. É mais um que não vem. A gente já vai falar sobre isso. Antes eu quero te convidar para algo bom, já que a gente vai falar de coisa ruim nesse vídeo. Cara, o Bolão da TV Verde está pegando fogo. Se cadastra lá. Está aqui o link no primeiro comentário fixado. A taxa de participação é R$10. Você joga o ano inteiro, todos os jogos do Palmeiras. E concorra duas premiações, uma no meio do ano e outra no final. Valendo TV, valendo caixa de som Bluetooth, vale da Fute Fanatics, pipoqueira elétrica. Um monte de coisa lá para você, beleza? Então se cadastra aí no Bolão. Vem jogar com a gente. É o link do comentário fixado aqui. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Notícia que saiu no GE. Então é bastante credível. Uma fonte que não fica de burburinho. Está aqui. Palmeiras desiste de contratar Andrei após Chelsea mudar termos de empréstimo. Clubes não conseguiram chegar a um acordo pelo volante de 18 anos de idade. Posso ser sincero com vocês? Palmeiras está certo. Palmeiras está certo nessa negociação. Quando a gente estava discutindo a respeito do Andrei aí, o Palmeiras queria um ano de contrato de jogador ficar aqui até dezembro, certo? E queria até a possibilidade de escolher se iria liberar o Andrei para o Mundial Sub-20 ou não. Essa parte aí, cara, eu acho que era besteira brigar por isso. Se o Chelsea quisesse que ele jogasse esse Mundial, beleza, deixa jogar. Vai ficar um mês fora, mas ok. Você segura ali com o Gabriel Menino, só que você tem o jogador o ano inteiro aqui pagando uma parte bem pequenininha do salário. Então ainda assim, ainda perdendo o jogador por um mês, seria vantajoso tê-lo aqui. E caso o Chelsea quisesse chamar o jogador de volta, o Palmeiras ia ganhar 8 milhões. Ou seja, ia ganhar dinheiro sem fazer nada. Então o Palmeiras estava mais ou menos precavido de qualquer eventualidade que tirasse o Andrei do Palmeiras. Então eu acho que esse negócio de brigar por poder escolher se leva para o Mundial ou não, eu achava irrelevante. Mas agora, a parada que aconteceu aqui não foi nem essa a treta. O Chelsea, segundo a matéria aqui do Globo, de última hora mudou os planos. Inicialmente a ideia era que o Andrei fosse emprestado até dezembro, com o Palmeiras pagando uma parcela menor do seu salário. O Verdão ainda teria a decisão de liberar o meio campista ou não para o Mundial Sub-20. Além de uma cláusula no empréstimo a ser paga caso o Chelsea pedisse o retorno do jogador em agosto. O Chelsea, então, sem dar justificativas ao Palmeiras, disse que só poderia emprestar ao Andrei até julho e que seria preciso liberá-lo para a disputa do Mundial Sub-20. O clube europeu ainda queria uma quantia pelo empréstimo de quatro meses, ainda que em um deles o volante estaria com a seleção. Ou seja, seriam aí três meses de empréstimo pelo jogador pagando uma quantia para o Chelsea ainda. Loucura, velho. Tem que mandar o Chelsea passear mesmo. Nesses moldes aí não interessa para o Palmeiras. Aí, de fato, o Palmeiras vai estar sendo barriga de aluguel para desenvolver o jogador no período que ele estiver aqui, para ele não ficar parado sem jogar e também atingir a pontuação necessária. Ou seja, o Chelsea quer dar despertão, quer usar o Palmeiras. Então, beleza. A gente é trouxa mesmo, né? Nesse ponto, eu acho que a diretoria do Palmeiras acaba acertando. Para ter o jogador por seis meses aqui, ainda tendo que emprestar ele, aí não vale a pena. Aí é um negócio que, de fato, é só bom para o Chelsea. Então, beleza. Vai lá fazer o negócio com o Vasco. O presidente do Vasco não disse que queria o jogador nem que fosse por um jogo? Então, vai lá. Pega lá o jogador por um jogo. Fica aí usando o Andrei por três meses em show de bola. Então, nesse ponto, eu acho que a diretoria do Palmeiras está certa. Mas isso não nos isenta de que precisamos de reforços. Precisamos buscar um jogador, né? A gente, pelo menos, dormiu no ponto muito tempo, né? Já sabia que ia perder o Danilo a uma cara. A gente já sabia de tudo isso, né? O Andrei acabou caindo no colo como uma grande negociação. Acabou com essa loucura aí do Chelsea. Então, nesse ponto, a diretoria está certa em não aceitar os moldes de empréstimo dessa forma. Só que, agora, a pressão aumenta, né? Precisa de um reforço e não tem ninguém no mapa. Ou, pelo menos, a gente não sabe de ninguém que está avançado para chegar ao Palmeiras. Então, a gente volta a estacar zero. Todo mundo se empolgou com a possibilidade de chegada do Andrei. Mas, esse fator aí mudou tudo. E, agora, a gente está nessa, no zero, de novo. E precisamos de jogadores para o restante da temporada. Então, ao mesmo tempo que a diretoria acerta, ela segue errando nessa demora para trazer uma peça de reposição, né? O Andrei seria a peça perfeita para a gente suprir a ausência do Danilo. Agora, a gente precisa remar de novo contra a Maré e encontrar um jogador com a temporada em curso. E eu volto para aquele meu posicionamento. Para mim, não vem ninguém até o meio do ano. Se chegar do meio do ano para frente, uma oportunidade de mercado aí que vai depender de uma série de coisas. Enfim, a notícia é essa. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui! Fui!